Vai, 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 vai André, vai! Os vídeos todos, por acaso, são todos fixos. Os vídeos que eu fiz agora estão fixos, por acaso. Ah, pô, estou até aí, vai ficar finito, não me chiesa. É uma coisa que eu fiz. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha isso! Isso aqui tá dentro da pita pelando. Olha minha puta! Ó, para a vida que você tem que parar. Que lindo, meu Deus! O que é isso? Não, não, não. Procura o filho e chegou ao meu morro. Sente o pai. Porque o filho... Não é a vista. Só está com o comando. Ele me mostra. 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 Ele me mostra.